Fui à beira do mar Pelo que lá havia, ouvi uma voz cantar Que hoje me dizia Oh cantador alegre, que é da tua alegria Oh cantador alegre, que é da tua alegria Tens tanto para andar e a noite está tão fria Tens tanto para andar e a noite está tão fria Desde então a lavrar no meu peito a alegria Tens tanto para andar e a noite está tão fria Tens tanto para andar e a noite está tão fria Sentei-me a descansar enquanto amanhecia Sentei-me a descansar enquanto amanhecia Entre o céu e o mar, uma prova rompia Entre o céu e o mar, uma prova rompia Desde então a bater no meu peito a em segredo Desde então a bater no meu peito a em segredo Sinto uma voz dizer Tens tanto para andar e a em segredo Tens tanto para andar e a em segredo Desde então a lavrar no meu peito a alegria Desde então a lavrar no meu peito a alegria Ouço alguém a abradar Aproveita que é dia Ouço alguém a abradar Aproveita que é dia Tens tanto para andar e a em segredo 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 Tens tanto para andar e 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 em segredo Legenda Adriana Zanotto